A CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira mais conhecida como imposto do cheque, é um dos tributos mais injustos que existe. Por ser cumulativa, a CPMF incide em cascata em todos os setores produtivos. Um cidadão pobre que não tem conta em banco também paga a CPMF quando compra arroz, feijão e pão para comer. A CPMF também tira a competitividade dos nossos produtos na exportação, porque eleva os preços, favorecendo a entrada dos produtos estrangeiros que são livres do imposto e se tornam mais barato. Esse tributo foi criado há 14 anos em forma de imposto provisório. Mas como todo imposto deve ser dividido com estados, o governo federal resolveu transformar o imposto provisório em contribuição provisória, isso em 96. Dessa forma, toda a arrecadação passou para um único caixa, o do governo federal. A alíquota também subiu, passando de 0,25% para 0,38%. A maioria dos brasileiros, para não dizer a totalidade, não sabe o quanto gasta de CPMF. Mas uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, mostra que cada brasileiro vai gastar em média este ano R$ 187,00 para pagar o imposto sobre o cheque. Já uma família vai tirar do seu bolso R$ 626,00 só para pagar a CPMF. Esse valor é seis vezes maior do que em 93, quando o imposto provisório começou a ser cobrado. O caixa do governo também engordou com a CPMF. No primeiro ano de vigência do imposto, a arrecadação somou R$ 256 milhões. No ano passado, foram R$ 32 milhões e este ano deve chegar a R$ 35 bilhões. A alíquota da CPMF é de 0,38% e deveria ter a seguinte distribuição. 0,20% para a saúde, 0,10% para a previdência social e os outros 0,08% para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Apesar disso, ministérios como o do Trabalho, da Justiça e Fazenda e até mesmo o da Defesa vêm recebendo parte do montante arrecadado. E a saúde, como é que fica? Vou mostrar uma mágica que funciona mais do que CPMF. Na minha mão, uma moeda, R$ 10 centavos. Eu aperto, aperto, aperto. E eles aparecem.